Estamos de volta com o nosso Vida Melhor e do lado deste chefe que sabe tudo e que fez um bolo que eu vou te falar, não vou ter coragem de cortar. Não vou ter que cortar. É uma obra de arte, não é um bolo. Gente, olha que coisa mais linda. É um bolo suíço. Ele tem uma escultura, ele deveria estar no museu. Não é lindo, gente? Olha, Cláudia, todos os meus bolos make de cake são nesse estilo, porque eu falo que os meus bolos são únicos e exclusivos. Mas é verdade. Você sabe o que eu lembrei agora do primeiro bolo que você fez aqui no programa? É verdade. Eu não sei se foi pro meu aniversário, alguma coisa assim. Faz um tempo já. Faz um tempão, já. É, um escândalo de bolo. Ó, quer encomendar? Dá tempo. Eu acabei de encomendar esse daqui pro meu Natal, falei... Não foi, verdade? Isso mesmo. Uma sobremesa. Ele tem cardápio de Natal, gente, com tudo que você puder imaginar, você pode encomendar tudo do Eugênio. Que chefe bom, viu? Ele vale a pena. Tem peru, tem pernil, tem saladas. Várias guarnições, sobremesas. Entre em contato com ele lá no Eugênio Loura e Neve, nas redes sociais Eugênio Loura e Neve. Outra coisa, deixa eu te falar um negócio pra turma toda. Ele viaja o mundo todo buscando inspiração, aprendendo, fazendo cursos. E ele tá fazendo um negócio tão legal agora, que eu quero compartilhar com você. Ele vai pra Itália... Que mês que é? De julho pra agosto. De julho pra agosto. Finalzinho de julho, começo de agosto. E ele vai levar um grupo de quantas pessoas, Eugênio? 15, 20 pessoas. Pouca gente. Coisa fina, assim, selecionada. Gente que gosta de cozinhar e de comer bem. Só pra fazer degustação, pra conhecer as delícias, os lugares. São 10 dias em 9 cidades. 10 dias em 9 cidades da Itália. Isso mesmo. Muito sabor e muita viagem. Ai, gente, essa viagem é incrível. E é uma viagem já toda planejada, com tudo do começo ao fim, né? Isso mesmo. Com a companhia do Eugênio. Olha que delícia. Dá pra pagar em vezes. Você faz assim. Entre em contato. Qual é o telefone? Conception Tour. 50836673. 50836673. É pra ligar hoje, porque não tem muita vaga, não. Como é grupo pequenininho, já tem muita gente. Então tem que ligar agora, se você quiser conhecer a Itália. Com o chefe, só pra comer as delícias da Itália. É viagem boa, viagem certa. Pode ligar, vai com ele, tá bom? Obrigado, Claudia. Agora vamos lá, fazer pulo. Super simples. Vamos começar com o liquidificador. Eu vou começar batendo os ovos. Tá. É importante as pessoas sempre pegarem ovos grandes. Porque eu tive um amigo que uma vez ele perguntou pra mim, mas tem diferença de ovo grande pra ovo pequeno? Tem, porque é o peso, né? Claro, muda tudo. Mudando a quantidade de gordura, né? O tanto que vai aerar por causa da clara. Eu vou bater o ovo com a essência de baunilha, primeiro. Hoje a noite é belo. Dois ovos. Juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Bateu. É importante bater por uns dois minutos, tá? De dois a três minutos. Aí o que eu vou colocar? Com o liquidificador em movimento, eu vou fazer uma emulsão. Deixa eu só ligar aqui pra não ter nenhum problema. Vou fazer uma emulsão com o óleo. Tá. Óleo de milho. Depois eu vou passar toda a receitinha pra vocês. Aí eu falo ela devagarinho. Colocar a canela. A água bem quente. Aqui ela não tá quente, mas ela tem que ser perdendo. E pra finalizar, do liquidificador, o açúcar. Açúcar refinado. Bate um pouco mais. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Prontinho. Agora nós vamos misturar os secos. Aveia? Aveia. Tá. Aveia fina. Obrigado, cara. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Sal. Você gosta de Natal? Eu amo Natal. Também. Dá pra família, né? Alegria. É muito bom. Felicidade. Aí é o quê? Cravo ralado. Tá. Bem pouquinho, porque o cravo ele dá um sabor já bem especial. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mistura um pouquinho. Secos. Eu vou pegar isso aqui e colocar aqui. Enquanto você vai agregando, deixa eu contar o que que tá falando no liquidificador, você anota aí no livrinho, tá? Vai lá. Dois ovos grandes. 150 ml de óleo de milho ou de girassol. 300 gramas de açúcar refinado. 270 ml de água fervente. Temperinhos que você coloca lá na farinha. Uma colher de chá de canela em pó. Três cravos da Índia. Raladinhos. Uma xícara de aveia. Não tá na ordem, tá? No liquidificador e a baunilha. Uma colherinha de chá de essência de baunilha. 180 gramas de farinha de trigo. Uma colher de chá de bicarbonato. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Pitadinha de sal. Sim, mesmo. E agora, 50 gramas de nozes ou amêndoas picadas. Eu vou colocar primeiro o bicarbonato e o fermento. E depois vão 150 gramas de chocolate meio amargo. É bem líquido, né? É bem líquido. Ele fica bem úmido também. Que bom. Gostosinho assim, né? Bolinho molhadinho. Chocolate. Nozes, amêndoas picadas. Que delícia, hein, gente? Importante. A forma, mais ou menos nesse tamanho, tá? De 20 centímetros por 8 e mais 5. De altura. São forminhas de terrine. Tá? Isso aqui também é fácil de encontrar. Caso queira fazer naquelas redondas, aí duplica essa receita. Pra poder conseguir dar certinho. Despejou. Forno. Isso aqui não precisa... Se for essa aqui que é antiaderente, não precisa estar untada, tá? Se não for antiaderente, é bom untar. Forno pré-aquecido. 180 graus. Apossionalmente de meia hora a 40 minutos. Dependendo da potência do forno. Tá? Depois de pronto, Cláudia, o bolo suíço é esse. Opcional. Pode polvilhar com açúcar. Eu coloquei um ganache, tá? Não deu pra explicar pra fazer o ganache agora, porque ele é um pouco demorado. Mas o segredo do ganache. Aquece uma porção de creme de leite e a metade dela, o chocolate. Depois que você aqueceu o creme de leite, joga esse chocolate, espera um minutinho e começa a mexer. Aí você já tem um chocolate. Então lembrar que é uma quantidade de creme de leite e a metade de chocolate. Perfeito. Igualzinho o ganache que a gente fez ontem aqui no programa. Quem não sabe, olha a receita de ontem, que é esse mesmo ganache, desse mesmo jeitinho. Exatamente. Se quiser mais consistente, só colocar mais chocolate. Se quiser mais líquido, coloca menos chocolate, só que ele fica mais clarinho. Legal, que aí foi o que você colocou aqui. Exatamente. Agora, como é que você fez ficar dourado e lindo assim? Esse dourado é um glitter comestível que a gente trabalha muito na confeitaria, né? Que a gente usa, pega uma bombinha e a gente... Lindo? Pinta assim, tipo, a gente faz essa decoração. Mas aí já você encontra isso só em casas específicas de confeitaria. Espetáculo, lindo, lindo, lindo. Bom, Eugênio tá lá nas redes sociais. Se você quiser encomendar ceia de Natal, você entra lá no Eugênio Lorain Neve. Tanto do Face quanto do Insta, é chefe, tá? Antes, chefe, Eugênio Lorain Neve. Chefe, Eugênio Lorain Neve. Aí você pede o cardápio pra ele, encomenda a ceia, que é maravilhosa. E se você quiser viajar com ele pra Itália no finalzinho de julho, começo de agosto, também entre em contato pelas redes sociais, que você vai com ele. Tem pouca vaga, não dá bobeira. Quer conhecer a Itália, vai em boa companhia. Obrigada. Eu volto aqui. Pra comer, né? Sim. É que eu não posso ver cortar essa escultura, essa obra de arte que eu vou sofrer. Lindo, né, gente? Lindo demais. Espetáculo, Daniel. Vem cá, vamos provar esse bolo delicioso. Que bolo é esse, gente? Justo hoje que eu falei assim, eu botei um vestido tão grudado que eu tô assim, né, com medo. Aí eu vou comer esse bolo. Tem jeito não, porque eu sou incorrigível pra doce. Não tem jeito. Por isso que eu faço bastante ginástica e uso minha cinta, sabe? Isso mesmo. Né? Pode da bobeira. E tem que viver. E viver. E viva. Que delícia. Que delícia. Oh, delícia. Que delícia. Muito bom. Isso aí. Bolo suíço. Bolo suíço do Eugênio. E simples, né? Tipo, não tem um grau de dificuldade. Gente, que delícia. Vocês querem? Desculpa, esqueci de oferecer. Quê? Que delícia só que era ele. É você que tá em casa. Vamos fazer o meu pedaço de talim. Foi isso. Chefe, Eugênio. Lorenevi. Obrigado, Cláudia. Volta, tá? Volta. Hum. Para o nosso bem. Que delícia. Vou te dar, Aline. Isso aí. Hum. Hum. Abençoa a Deus, menino. Este nosso... Uma delícia. Hum. Hum. Hum.